No site do clube, uma nota de repúdio ao trio de arbitragem do jogo de domingo contra a Napolina. O craque não se conforma com a derrota de 1 a 0, já que o time de Catalão teve dois gols anulados. A diretoria questiona a marcação de saída de bola no cruzamento para o gol de cabeça de Danilo. E também a falta marcada sobre o goleiro no segundo gol anulado na partida. O bandeirinha aqui disse que a bola saiu, eu nunca vi a bola sair reta, não fazer curva nenhuma e não saiu fora a bola. E o nosso centroavante cabeceou e fez o gol. E o segundo gol lá foi uma vergonha que eu já vi, o goleiro dá falta no goleiro, o goleiro com a bola no meio das pernas. Isso aí é um absurdo total. O presidente da comissão de arbitragem da Federação Goiana de Futebol criticou a nota. Essa nota foi muito infeliz, porque em nada ela colabora com a arbitragem. Foi uma partida difícil para a arbitragem, mas a arbitragem não definiu o resultado da partida. E além do que eu estava lá presente, vi todos os lances, toda a partida e entendi que o resultado da partida foi aquilo que os jogadores produziram dentro de campo e não com a interferência da arbitragem. A diretoria do CRAC vai se reunir com a FGF nesta quarta-feira para tentar vetar o retorno dos árbitros desse jogo polêmico ao Genervino da Fonseca. Mas de acordo com a comissão de arbitragem, isso não é possível. O clube nem escala e nem veta árbitro. Esse é um papel da comissão de arbitragem, da qual eu não abro mão. Caso a comissão identifique erro do trio composto por Bruno Rezende, Leone Carvalho e Hugo Correia, a medida a ser tomada é o treinamento dos árbitros. Se constatar que os árbitros, ou o árbitro, ou um assistente tenha cometido um erro, nós temos que submetê-lo a um treinamento mais específico para que ele não erre. Embora o erro seja típico do ser humano. Embora o erro seja típico do ser humano.